Alô, Valença! Para a vereadora, eu voto Ana Flávia! Ussum Produções, 719-8303-6340 Para a vereadora, Ana Flávia Ela é do povo, Ana Flávia Oitando da cidade, Ana Flávia Com amor e capacidade, Ana Flávia Para a Valença, mudar Em Ana Flávia, esse ano eu vou voltar Uma cara nova, esperança da população Vamos mudar juntos, por favor me dê a mão 32303, Ana Flávia Contra a corrupção, Ana Flávia 32303, Ana Flávia Mais saúde e educação, Ana Flávia E não esqueça, em 2020, Valença é Ana Flávia A vereadora do povo